O apoio da família. Sem eles, eu acho que a gente não ia chegar em nenhum lugar. Eu aprendi que na vida, quando você cai, não quer dizer que você é um perdedor. Mas se você levanta, quer dizer que você é um vencedor. Eu quero ser campeão do mundo por mim mesmo. Mas sendo um campeão do mundo, vai me dar e vai abrir portas para eu poder ajudar muitas crianças no Brasil. E eu vendo as possibilidades de ser um campeão mundial, me dá mais ânimo. Não desiste, porque nada no mundo é possível. Eles falam que o céu é o limite, não é o limite. A gente tem homem andando na lua. Então, siga em frente, que tudo vai dar certo.